Então, vamos ao próximo assunto. Aqui eu coloquei algumas frases essenciais de comunicação. Então, primeiro, a palavra bonjour, que significa bom dia, bonjour, com esse R arranhadinho aqui no final. Repete comigo. Bonjour, bonjour. E o bom é que os franceses usam bonjour da hora que amanhece até a hora que anoitece. Então, como, por exemplo, agora é primavera, está anoitecendo lá perto das nove da noite já. Você pode usar bonjour o dia inteiro. Não tem muito problema. Mas a gente tem o boa noite, que seria o bonsoir. Esse boa noite aqui não é na hora de dormir, tá? É se você está acordado, chega num lugar à noite, você vai falar bonsoir. Se você quer se apresentar, você vai falar je m'appelle. Je m'appelle. Repete comigo. Então, je m'appelle, je m'appelle, significa eu me chamo. E aí você vai completar com o seu nome. Je m'appelle. Depois, para você se apresentar ainda, je suis brésilien. Je suis brésilien. Eu sou brasileiro. Só que presta atenção, é com E. Não é com A. Brésilien. No feminino, je suis brésilienne. Brésilienne. A diferença, tá? Que você pronuncia aqui no feminino, o N, tá? Je suis brésilien. Je suis brésilienne. Coloquei aqui os portugueses também, que eu sempre, sempre tem gente de Portugal que me acompanha. Je suis portugais. Je suis portugueses. Aqui a diferença está que no feminino eu vou falar o S, tá bom? Portugueses. Portugueses. Peraí que aqui o meu corretor mudou. Então, je suis en vacances. Eu estou de férias. Je suis en vacances. Estou de férias. Je suis en vacances. Je visite Paris. Eu estou visitando Paris. Je visite Paris. Agora, umas frases bem necessárias, né? Como, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Onde é o banheiro, por favor? Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Est-ce ouvert? Está aberto? Est-ce ouvert? Est-ce ouvert? Est-ce, tá? Isso aqui a gente fala est. C'est combien? C'est combien? Quanto é? C'est combien? Acho que agora... Vous avez? Aqui é para você perguntar em uma loja, em algum lugar, se eles têm alguma coisa. Então, você pode falar, vous avez? Vous avez? Vocês têm tal coisa? É só completar. Vous avez des croissants? Vous avez... Sei lá. Vous avez de l'eau? O que você quiser. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Você pode me ajudar, por favor? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? E aqui, super importante, é o uso do vous. Não esqueça que na rua, com as pessoas que você não conhece, você vai usar o vous, não usa o tu. Agora, só para a gente complementar, eu coloquei uma lista aqui e eu vou só falar o nome dos lugares, depois você pode dar uma olhada na internet, desses lugares, que são os incontournables à Paris. Os lugares incontournáveis, que em algum momento da sua vida, na primeira viagem, ou se não for na primeira, na próxima viagem, você vai ter que conhecer, tá? A famosa tour Eiffel, la tour Eiffel, le musée du Louvre, le musée du Louvre, que é legal, você vê como é que a gente pronuncia essas palavras. Le musée d'Orsay, le musée d'Orsay, le jardin du Luxembourg, le jardin du Luxembourg, les Champs-Élysées, les Champs-Élysées, l'île Saint-Louis, l'île Saint-Louis, la catedrale de Notre-Dame de Paris, la catedrale, só que a catedral está fechada, tá? Nos próximos anos, provavelmente, por causa do incêndio que teve em 2019. Mas ainda assim, vale a pena você passar lá na região. La Sainte-Chapelle, é pertinho de onde é a catedral, que vale a pena você conhece, la Sainte-Chapelle, le quartier de Montmartre, Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur, la basilique du Sacré-Cœur, les grands magasins, les grands magasins, que são lojas de departamento bem grandes, como por exemplo, Le Printem, Le Printem, Galerie Lafayette, Samaritaine, são três dessas lojas de departamento. Existem outras, mas essas são as mais importantes, digamos. Le Jardin des Plantes, aqui coloquei um pouco, são incontornáveis, mas pode ser numa segunda viagem. Le Jardin des Plantes, La Mosquée de Paris, La Mosquée, a Mesquita, Le Quai Saint-Bernard, esse lugar é bem interessante, principalmente no verão, onde o pessoal vai dançar à noite, na beira do rio, é super bonito, e os jovens adoram ir lá. Le Quai Saint-Bernard, L'Orangerie, é um museu, e Le Jardin des Tuileries, Tuileries, essa é uma boa palavra para você treinar a sua pronúncia. Le Jardin des Tuileries, Obrigado.